O próximo domingo é o domingo de eleições e em Chapecó mais de 150 mil eleitores estão aptos a votar. É o quinto maior colégio eleitoral do Estado. A gente vai falar sobre essas informações para um oferecimento da Parabrisas Xancherê. Sua satisfação é o nosso compromisso. E direto de Chapecó, a Marina Oliveira tem os detalhes. Olá, Chapecó tem 48 locais de votação com 432 sessões eleitorais. O maior colégio eleitoral é a Uni Chapecó, com cerca de 12 mil eleitores. Em seguida, vem a escola Zélia Scharf. O eleitor precisa ficar atento também a mudanças nos locais de votação. Nove colégios eleitorais foram alterados e no site do TRE é possível confirmar a sua sessão eleitoral. O transporte das urnas começa ao meio-dia de sábado. O transporte coletivo, que por conta da pandemia não vinha operando aos domingos, vai funcionar das seis e meia da manhã às cinco da tarde, com cinco viagens para cada bairro. O comércio também vai poder abrir as portas desde que os funcionários sejam liberados para votar. Um esquema especial de segurança foi montado para garantir uma eleição tranquila. As operações vão se concentrar na sede da delegacia regional. As polícias civil e militar vão contar com reforços de outros municípios, assim como o corpo de bombeiros, que deve ter um aumento de 20% no efetivo. A Guarda Municipal vai operar principalmente fiscalizando as normas de prevenção à Covid-19. Lembrando, a votação começa às sete da manhã, encerra às cinco da tarde, e até às dez horas, idosos têm a preferência. De Chapecó, Marina Oliveira, para o Canal Ideal. Ok, obrigado pelas informações, Marina. Lembrando que no próximo domingo, a partir de 15 para as cinco da tarde, o Canal Ideal entra ao vivo no Facebook e no YouTube, com uma grande cobertura da apuração das eleições 2020 e também trazendo informações do município de Chapecó. É o Canal Ideal trazendo mais informações para você. Abertura da Apuração Abertura da Apuração Abertura da Apuração